Bruno Rodrigues de Bruno pra Broque Falando aqui após o jogo Foi meio estranho hoje assim, o time tentou mas não conseguiu Cara, hoje nós tentamos propor, desculpa, em alguns momentos Até conseguimos colocar o Vila Nova no seu campo defensivo, porém o contra-ataque oportunizamos muito a transição Acho que é algo que a gente precisa melhorar O que a gente fazia de muito bem que era evitar isso Mas assim, cara, a gente tem que sempre salientar de tudo que a gente já conquistou Porque a gente está aqui hoje, a gente praticamente não conviveu com derrota durante o ano Então é uma... A gente tinha tido três assim seguidas, não é três derrotas, é três jogos sem vencer Mas a gente tem que saber conviver, isso é o futebol Parabéns pra nós que conseguimos fazer durante o ano todo que não acontecesse isso Então hoje a gente tem que aprender a conviver com isso É difícil, pra quem acostuma a vencer é difícil perder Pode ter certeza que nós entramos em campo com toda a vontade sempre de querer vencer Pela responsabilidade que a gente tem da equipe, a camiseta que a gente veste Hoje não foi possível, mas agora tenho certeza que a gente vai lutar muito Pra mais uma festa no Mineirão, que foi o que nos sustentou durante todo o ano Com a presença do nosso torcedor Porque a gente tem que jogar sim, vencer sim Mas tem que aproveitar e comemorar o momento que o Cruzeiro está vivendo Porque é um momento único Batalhamos muito, todos nós juntamente com a torcida também Pra que a gente conseguisse isso com tanta antecedência Então a gente tem que lutar, jogar bem, fazer o resultado, vencer em casa Mas também desfrutar juntamente com o torcedor Broque, eu ainda nunca te perguntei isso ainda não Mas é curiosidade Seu contrato se encerra em maio O Cruzeiro está falando sobre o contrato Dele que vence em maio do ano que vem Tem já que vence, quer ficar Tem alguma outra coisa O contrato vence em maio de 2023 Cara, eu tenho contrato até dezembro Do próximo ano Hoje, todo mundo sabe Eu já disse outras vezes Eu me identifico muito com o Cruzeiro Por tudo que eu passei aqui dentro E agora está vivendo tudo isso De uma forma positiva Para mim é muito bom, muito gratificante Então assim, sou muito feliz aqui Sou muito feliz com os meus companheiros Sou muito feliz com a comissão técnica Eu acho que nós fizemos E estamos tendo um ano maravilhoso Então assim, não tem como Como é que eu vou dizer que eu não quero ficar aqui Claro que eu quero ficar aqui É tudo de bom que está acontecendo aqui Toda a retomada que eu consegui fazer Minha, pessoal também Então isso é muito interessante, muito bom Então eu estou muito feliz onde eu estou E aqui que eu quero ficar Esse é o nosso Eduardo Broque Ô Broque, um abraço para você, viu? Obrigado, um abraço para você